Nada te separará do amor de Deus. Mesmo que aos teus olhos tudo pareça estar perdido, jamais percas a fé e a esperança. A vida é feita de desafios. É uma estrada longa que precisa ser percorrida integralmente. Portanto, se queremos vencer e chegar aos objetivos pré-estabelecidos por ela, devemos de cabeça erguida, demonstrando sobriedade e confiança, enfrentar tudo o que se apresenta diante de nós, intencionando embargar nossa promissora carreira. Não há como negar. Os obstáculos são numerosos, uma extensa lista de adversidades. Contudo, com fé e sabedoria, nada vai nos parar, pois tendo resignação, determinação e uma crença fundada e alicerçada em Cristo Jesus, nossa caminhada prosseguirá com êxito rumo a novos e ousados horizontes, oficializando em nossos corações as linhas de uma história que configura o nosso sucesso. Sim, nossa vitória, escrita e confirmada contra as hostes da inveja, da cobiça e de todas as espécies de muitos males espalhados pelo planeta Terra e que lutam fervorosamente contra os filhinhos de Deus. És especial e não deves duvidar disto. O Pai Celestial, ao longo de tua árdua e longa jornada, já provou que te ama operando obras maravilhosas em teu favor. Se fizeres aí, agora, uma autoanálise, recordarás e trarás à tua memória os belos feitos de Deus e de seu Filho Jesus Cristo em tua vida. Verás que já venceste inúmeros combates e que não houve um momento sequer de tua existência em que possas ter dito Fiquei confundido e envergonhado. Deus é assim. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na nossa vide e os ventos espalhem tudo ao nosso redor, tentando desenhar a nossa derrota e mesmo que nossas forças estejam exvaídas, Ele aparece com o poder extraordinário de sua palavra e, de repente, onde havia o ermo da terra seca, brotam nascentes de águas portentosas. Aparecem as flores por todo o nosso pomar, anunciando o tão esperado renovo de nossa lavoura, nos revigorando e fazendo-nos confessar esperançosos. Realmente, tudo podemos naquele que nos fortalece. Hoje, através desta singela mensagem, Deus fala ao teu coração, Não desistas, menina dos meus olhos, porque eu estou contigo, não te deixarei e nem te desampararei. És uma joia rara, possuidora de grande valor e que brilha sem cessar, uma luz radiante que não será apagada por nada deste mundo, pois quem te sustenta é o azeite que o teu pastor amado derrama sobre ti, lá dos seus mais altos céus. Segue, segue em frente, pois nada te separará do sublime amor de Deus, e bençãos, bençãos como chuva, já estão caindo sobre todos os canteiros de tua vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.